Fala galera, Matheus aqui, Gamer Sem Regras. Pessoal, enquanto a Microsoft está lá trabalhando no Scorpion, já está até fazendo o sucessor dele, quem diria. A gente imagina que a Sony também não está parada, digamos assim. Ela está aí, provavelmente, trabalhando já no PlayStation 5, que vai vir daqui a algum tempo, no futuro. Aquele analista que de vez em quando fala algumas besteiras, de vez em quando fala algumas coisas que tem sentido, o grande Michael Patcher. Ele fez uma análise aqui, galera, e eu queria mostrar para vocês aqui. Segundo ele, ele acha que o PlayStation 5 vai rodar 4K em 240 FPS, frames por segundo. E que vai vir em 2019, diz analista, como vocês podem ver aí na matéria. Seguinte galera, ele falou algumas coisas ali que eu talvez não concordo, outras que eu concordo. Vamos conversar aqui sobre isso. Primeiramente, vai rodar 4K e tal. Isso aí provavelmente é certeza, digamos assim. Eu espero que consiga realmente o 4K de verdade. Nenhuma dessa besteira aí de 4K fake, jackerboard, não sei o que, que venha com um poder compatível, que consiga rodar 4K nativos em todos os jogos aí. Para acabar de vez com essa palhaçada aí. Segundo, 240 FPS. Legal, né? Falar assim, pô, soa muito legal. Mas, cara, isso aí tem uma engenharia sinistra por trás. Primeiramente, primeiramente, que não existe atualmente TVs que consigam ter essa taxa de atualização. Se eu não me engano, TV não existe. Eu acho que a única coisa que existe são alguns monitores aí dedicados para eSports e tal. Eu acho que eles conseguem atingir essa taxa. Mas uma TV convencional, tipo que as pessoas têm em casa, não tem. Então já seria um negócio meio desperdiçado. Agora você vai falar assim, pô, mas então todos os jogos vão rodar 240 FPS? Não, eu imagino que ele quis dizer o seguinte, que ele terá potência para fazer isso, né? Mas não que ele vai fazer isso. Mais ou menos isso, acho que deu para entender, né? E que ele vai vir em 2019. Eu acho uma data boa, sinceramente. Eu acho que não adianta ficar esperando muito, sabe? Eu acho que 2019 vai ser, se vier, né? Se acontecer, seria um ano bom. Provavelmente o Xbox Scorpion vai estar começando a dar os primeiros passos, assim, em questão de aproveitamento do hardware mesmo, de verdade, né? A gente sabe que leva um tempo até os caras conseguirem extrair a potência de verdade aí. E nisso aí chega o PlayStation 5 e tal. Acho que seria uma boa hora aí. E já me adiantando aqui, né? Eu acho que ele viria aí em torno também, né? Uns 500 dólares por aí, né? Não mais que isso. Mais que isso seria suicídio. Mas é isso aí, galera. Agora eu quero saber de vocês aí, né? Nos comentários aí. O que vocês acham dessa matéria, né? O que vocês acham aí do 4K, dos 240 FPS, né? Que é, no mínimo, exagerado, digamos assim. E do preço aí que eu comentei, né? Lógico, isso aqui são todas especulações, né, galera? Por parte da Sony, nada confirmado a respeito do PlayStation 5. Só que foi confirmado por ela é que ele vai acontecer, né? Ele está vindo em algum momento. Empolgante. Mas, fora isso, mais nada. Então, deixa aí nos comentários, galera, os seus... As seus... Me fugiu a palavra. Os seus palpites aí nos comentários. E a gente se fala. Falou! Gostou, gostou. Se não gostou, vá à merda. You can't stop the tears from falling down.